Olá, bom dia, meu nome é Antônio, eu sou artista visual e educador e vim apresentar para vocês essa comunicação chamada PES, que faz parte do meu doutorado em Arte da Cena, na Escola de Comunicação da FRJ, com orientação do professor doutor Fernando Guerrain. PES é um desenho que deseja ser performance anatômica. Ele segue um programa performativo, que é o seguinte, locomovo-me e sustento-me com meus pés sujos de tinta sobre tecidos de algodão. Produzo a representação dos pés realizando duas características, a locomoção e a sustentação. Cada desenho possui a quantidade exata de passos correspondentes à área do espaço onde ele foi executado. PES, aqui tem dois primeiros pés. PES, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado em Arte da Cena, que se chama Desenhos Anatômicos, que é uma pesquisa que levanta duas questões principais, que é pensar, além da representação naturalista, retiniana, da anatomia clássica, quais são as outras representações que o nosso corpo consegue produzir. E como que a prática artística, que é o que eu faço, que eu executo nessa pesquisa de doutorado, pode repensar e expandir a disciplina de desenho anatômico. De como que, então, eu quero propor programas performativos que vão propor outras metodologias para a produção de desenho, logo a produção do seu próprio corpo. Então, pensar como que, para além do desenho de observação, como que o meu pé desenha? Como o meu pé pode desenhar? Aqui, meu segundo pé. Então, e pé, os pés, meus pés, eles começam num momento muito específico do doutorado, que é logo no início, que eu começo a doutorado junto com a primeira reclusão da pandemia de Covid-19. Então, eu fico isolado nesse apartamento onde eu vivo até hoje. E pés também tem essa condição específica desse apartamento, que é um lugar que eu faço essa relação de movimentação. Então, do quarto, sala, cozinha, banheiro, sala, quarto, cozinha, geladeira, banheiro, hora de serviço, banheiro, sala. Então, o pé tem esses dois vetores fundamentais, que é esse lugar específico onde eu habito, que habitei por muito tempo, e como que eu percebo esse caminhar. Aqui, outro pé. Então, eu faço uso do espaço. Então, eu meço esse lugar aqui onde eu habito, não por metro quadrado, e sim por meus passos, que ao todo dão 180 passos. Uso os meus pés como também uma relação da performance desse pé. Então, pensar como que eu piso no chão, como que você é leve ou suave, qual é a parte do meu pé que pisa primeiro e tal. E elijo a pegada como essa grande condição da performance e desse desenho que meu pé pode produzir. Esse aqui é o meu outro pé. Então, eu vou estender meu tecido no chão, eu vou sujar meu pé e vou colocar meus pés ali, dentro. E começo a caminhar, sentindo, pisando devagar, pisando forte, pisando rápido, pisando fraco, mudando de direção para não sair do tecido, até eu chegar em 180. E eu saio. Foi dessa forma que eu produzi os pés, de um a seis, que eu estou mostrando aqui hoje. Meus outros pés. E aí, eu começo a refletir, depois que eu dê essa produção, seguindo esse programa performativo e tal, algumas questões. Tipo, como meus pés exploram essas imagens que são geradas por eles próprios? Quais são os rastros da performance dos espaços que deixam nas imagens dos espaços? O que acontece? Como acontece a transposição do lugar onde eu caminho e esse espaço do tecido, sabe? São questões que levantam. E aqui, mais um pé. Aí, para me ajudar a pensar um pouco sobre isso, eu trago o Grunzberg, que vai pensar essa relação da potencialidade da performance, né? Porque a pesquisa vai pensar essa relação da performatividade desses atos. Então, o Grunzberg vai falar que a performance tem essa potencialidade de transformar o corpo em signo. Então, trago essa citação dele, né? Junto a mim, para muito pensar, a partir desse pensamento de performance, que o corpo é matéria dotada de uma forma que o faz significante. Porém, normalmente, estamos muito distantes na vida cotidiana, tornar plena consciência desse poder significante, né? Então, e aí, esse gesto só de caminhada, né? Eu tento ressignificar a partir das performances de produção desses desenhos anatômicos. Então, acho que tem essa condição da performance na sua produção, que é fundamental para entender o trabalho e pensar essa relação desse corpo como um ator produtor, né? Uma outra coisa importante também, que é para pensar essa relação do espaço, né? Porque esse local... Como que eu estou fazendo essas coisas nesse local, né? E aí eu trago o Boris Grosch, que faz uma análise do espaço da obra de arte e da aura a partir do texto do Benjamin, né? Então, o Boris está lendo o Benjamin, que vai pensar a aura na obra de arte como o local onde ela é encontrada. Então, vai chegar numa conclusão de que a aura, lendo o Benjamin, né? É uma relação de topologia e o espaço onde ela se situa é de fundamental importância, porque se... Uma obra de arte seria uma relação original, porque ela possui um lugar e um aqui e agora na história. Então, é sempre um jogo da coisa no seu espaço, no seu tempo. E que o jogo... E o Boris vai afirmar, né? É que quando a relação da reprodução técnica e essa relação de original e cópia, né? Faz com que as cópias desterritorializem o original nesse movimento. E se é possível desterritorizar a parte da cópia, né? O movimento contrário também pode existir, né? A gente pode reterritorializar as cópias em originais. E aí o Benjamin's Ease usa como uma tentativa de exemplo pensar as instalações feitas com as instalações artísticas feitas com cópias, reproduções fotográficas, né? Que vão reterritorializar essa experiência de estética da obra de arte. Que eu tento pensar como que eu vou fazer esse jogo de territorializar e reterritorializar meus espaços dados nesse lugar específico, né? Como que depois de um ano usando essa experiência da performance coreografada pelos meus pés que territorializam, desterritorializam, reterritorializam, os 180 passos do meu apartamento onde eu vivi e fiquei nessa pesquisa que eu ainda estou pensando e desenvolvendo e tal. Então ainda é uma coisa muito... muito recente pra mim, né? Essa relação de como que meus pés, esse espaço e essa caminhada se reflete em produções de novas imagens, né? Como que esse espaço vai sempre se recolocando e como meus pés vão sempre se redesenhando nesse jogo, né? E aí eu também trago, pra encerrar, né? Três exemplos de pés diferentes também, né? Três métodos de produção de pés. O Michael Lauricella, que é uma representação esquemática clássica de desenho anatômico de pés. Esse pequeno trecho que é super interessante do Cortázar, do Gelo Cortázar, de um texto chamado Manual de Instruções. E esse aqui, especificamente, é o Manual de Instrução para Subir uma Escada. Ele também fala sobre pés. Se quiserem depois darem uma lida é super interessante. E um terceiro que é bem parecido com o meu, que é um artista do grupo Gutai, o Chiraga, o Chiraga, que ele faz um trabalho de desenho, de pintura, usando os próprios pés. Só que o programa performativo dele é um outro tipo de programa, que é pensar uma relação de expressividade do corpo. Só que, em vez de cuidar com os pincéis, é pensar as outras formas de expressão. E, finalizando, aqui são as diferenças e espero que não tenha passado muito tempo e a gente se fala daqui a pouco sincronamente. obrigado e é isso. Obrigado. 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 Tchau, tchau.